Um novo tempo de muita alegria, de paz e muita emoção A Alegro Web TV, que tá conquistando o seu coração A Alegro Web TV, A Alegro Web TV A Alegro Web TV, que foi que só pensa em você Um novo tempo de muita alegria, de paz e muita emoção A Alegro Web TV, que tá conquistando o seu coração A Alegro Web TV, A Alegro Web TV A Alegro Web TV, que foi que só pensa em você Um novo tempo de muita alegria, de paz e muita emoção